Esse gigante Eu vou derrubar você Com minha fé Eu vou esmagar você Eu vou, vou te pisar Eu vou, vou te esmagar Eu vou, eu vou te pisar E você não vai se levantar Eu vou, vou te pisar Eu vou, vou te esmagar Eu vou, eu vou te pisar E você não vai se levantar Porque o meu Deus Não é de terço nem de pau O meu Deus Não é maltenha nem mental O meu Deus Está bem vivo e tem poder Eu quero ver esse gigante Me vencer Eu vou, vou te pisar Eu vou, vou te esmagar Eu vou, vou te pisar E você não vai se levantar Eu vou, vou te pisar Eu vou, vou te esmagar Eu vou, vou te pisar Eu vou, vou te pisar E você não vai se levantar Esse gigante Enquanto se encontra a mim Esse gigante Diz que vai me destruir Você é o gigante Ouça o que eu vou dizer Com minha fé Eu vou derrubar você Com minha fé Eu vou, eu vou esmagar Você, eu vou, vou te pisar Eu vou, vou te esmagar Eu vou, vou te pisar E você não vai se levantar Eu vou, eu vou te pisar Eu vou, vou te esmagar Eu vou, vou te pisar E você não vai se levantar Porque o meu Deus Não é de terço nem de pau O meu Deus Não é madeira alimentar O meu Deus Está bem livre e tem poder Eu quero ver esse gigante Me vencer Eu vou, eu vou te pisar Eu vou, vou te pisar E você não vai se levantar Eu vou, eu vou, vou te esmagar Eu vou, eu vou te esmagar Eu vou, eu vou te pisar Eu vou, eu vou, eu vou te esmagar